Boa tarde, galera! Vamos que vamos pelas estradas do Brasil. Vamos aqui desfrutando aqui, desbilitando aqui essa floresta que vocês estão vendo aí, a nossa retaguarda. Por aí se vai, né? Essa floresta maravilhosa que não é a floresta amazônica. Amazônica é a floresta aqui de Sergipe, das margem da BR. E a floresta amazônia se estão destruindo, mas os brasileiros estão lá combatendo, né? Aquela galera que só quer tirar o pormão do Brasil e do mundo, rapaz, que é a mata atlântica que gera o oxigênio para todos os brasileiros, toda a nação mundial. Aquela que gera que ela é muito grande, a nossa Amazônia. Temos que ter cuidado, né, galera? Não é acabar, não. Temos que preservar a nossa Amazônia, a nossa mata atlântica. Bons bichos, né? Tem muitos bichos lá, heróis. Né? Temos que preservar a natureza. E aí estamos lá, a polícia fazendo um grande trabalho, né? Um grande trabalho lá, a polícia federal, né, do nosso país. O Brasil está conectado com os outros países, né? Para tirar aqueles bandos de vagabundo que fica destruindo lá a nossa Amazônia, a nossa mata, né? A nossa mata, né, qualificada. Nosso matagal, matrântico. Aí... Estamos lá, né? Fazendo o impossível, né? Para salvar a nossa Amazônia, que é o nosso pormão. É o coração do mundo, o pormão do mundo. Tudo é a nossa Amazônia, né? Então não é... De qualquer jeito que você vai chegar lá para destruir, não. Que agora nós temos, tem ordem. Tem ordem na casa aí, pela... Pelo governo brasileiro. E de vários países também, né? Que está protegendo aí a nossa Amazônia. O futuro aí, dentro das nossas crianças, como é que vai ser? Sem a nossa Amazônia, né? Para gerar o oxigênio mundial, nacional e mundial. Nós temos que fazer algumas coisas, né? Os nossos governantes aí. Vamos estar fazendo, né? Está divulgando aí no cenário nacional e a gente está movendo. Que eles estão protegendo mesmo. Estão expulsando aquela vagabundagem que está lá. Derrubando a nossa Amazônia, a nossa mata atlântica. Que não pode, né, galera? Os busauaí, Itabaiana, Aracaju. E estamos passando aqui no povoado Pedrinhas. Fiscalização eletrônica, né? 60 km. Tem um ponto de ônibus. Tem o povoado. Lá sim, o povoado Pedrinhas. Aqui nós temos ponte sobre o rio. Ponte Guiba. Aí vamos pegar a serra de Itabaiana aí, galera. Que é boinha, não é? É meio zangadinha, mas vocês sabem de ser ela. Ela é meio curvada, né? Mas... É uma mini serra. Não é que não é serra de Petrópolis. Serra do Sem. Serra do Pai Naço. Serra de São Vicente. A Serra da Russa. É falada, né, galera? Passar aqui esse caçambeiro. Entrucamos aí. Quatro eixo aí, galera. Fazer um costeleta. Um bobão. Costeleta. É curvada aí, galera. Mas é... Qualificada, chique e bacanizada. O negócio é você não abusar da boa sorte, né? Quando estiver descendo aí carregado. Essa curva aqui é meio traçoeira. As carretonas subindo. Vamos tirar aqui de linha de frente aí. As bitré aí descendo. Pé-de-pé que vai-se embora. Os canhão atrás. O P-360. Não fica atrás. Estão bem sinalizados aí, galera. Olha aí. Você já desce falando com ela e sobe falando com ela. Com a Serra de Itabaiana. Aqui pra chegar em Areia Branca. Aí os caras das estradas aí, trabalhando. Fim da Teixeira Faixa adicional. Lá na frente tem um parque nacional de Itabaiana. E vamos chegando aí na... Uma cidade de ordem. A famosa... Areia Branca, meu irmão. Quem tem um presídio aí, apenas desse ar aí. Escreveu no leu o palco meu. E aqui é a famosa terra da origem do solo. Que é a areia mais branca. Aí formou o nome da cidade. Areia Branca. Aí vocês vão ver que tem muitas barraquinhas de frutas. Verduras, né? Pra você parar o seu caminhão e comprar aí... Sua jaca, sua... Maçã. Sua banana aí. Comendo aí pelas estradas do Brasil. Turista também pode parar. Não é obrigatório, mas se você parar, você... Vai ser bem atendido aqui por essa galera... De Areia Branca. E essa galera... Esparraqueiro da... Margem da BR... 235. Quero mandar um forte abraço. Que são... Tudo gente boa da melhor qualidade. Quando é tempo de milho, eles assam milho aí, galera. Quando não é, bota aí cana... Banana, coco, jaca... Laranja... Tem até cavalo e carro de brinquedo aí pra vender, viu galera? Então mesmo... Aqui já estamos no início aqui no perímetro urbano. Pra mostrar pra vocês aí... É um atego aí, aí... No bitruque aí... Quero avisar pra vocês e dizer e mostrar aí como vocês estão vendo... É uma cidade bem arejada, né? Ela tem muitas pés de árvores... Pra refrescar a cidade. Manga, chaca, né? Coco, o famoso coqueral... Pau Brasil... Tudo isso e muito mais... Na belíssima cidade de Areia Branca... Pô, faz mesa aí, cadeira aí... Que vocês estão vendo aí... Fazendo aí... Deu pra ver, né? Deu pra focalizar bem... Mas aqui na nossa retaguarda... Esquerda também tem aqui... Faz morre pra você aí... De jaqueira... Que não tem mais firma... Dura até só acabar... Então, galera... Essa semana... Foi segunda-feira... Eu ia fazer uma viagem pra... Talbias Barreto... No meu pé de breque, né? Aí, quando chegou por aqui... Ele começou... Acendeu a linha vermelha... É... Digo, isso não tá certo... Né? Já cabreira aí... Já... Profissional... Profissional aí da... SPR... Ele não tava assim... Aí eu digo... Rapaz... Mas vamos é voltar... Junto com a galera de casa... Da família... Minha queridíssima esposa... Marise... Meu filho... Inácio... E... Meu cunhado... Agenoa... Esse rapaz... O melhor que a gente faz... É voltado... Tudo bem... Parei nesse posto aí... Na frente... Que vocês vão ver agora, né? E... Demorei um pouco... Olhei... Nada, né? Mas... Já tava confirmado... O retorno... A volta, né? Aí então... Pra... Encurso a história... Cheguei em casa... Eu vou levar ele no mecânico... Chegou lá... O mecânico... Aí tem que fazer uma limpeza no motor... Galera... Olha aí... Se eu fosse forçar a máquina, né? Ainda bem que eu não forcei... Como deu... Acendeu a luz do óleo... Costei logo aqui... Era de madrugada... Dei um tempozinho e voltei... Aí não forçou a máquina, né? Não forçou o motor... Vai dar uma limpeza... E vai ficar qualificado... Qualificado... Chique... Bacanizado... Mas tá lá, né? O mecânico tá... Fazendo as devidas... A obrigação, né? E a revisão... Então é isso, meus queridos... Estamos passando aqui na praça... Aqui na margem da BR... Dois, três, cinco... Dois, três, cinco... Na cidade de Areia Branca... Muitos micro... Micro ônibus... Que só anda a roda por aqui, né? Nós temos Itabaiana... 14 km... Free Paulo... 37 km... 37 km... Vocês estão vendo aí um circo... A nossa retaguarda... Às direita... E aqui na frente, galera, é a penitenciária de areia branca. A nossa retaguarda à esquerda. Aí o buraco é mais embaixo, galera. A penitenciária de segurança máxima, aqui de areia branca. Uns morrões lá na frente aí. E aí nós temos uma matinha também, uma madona aí. A nossa retaguarda à direita aí. Ah, pois é, galera. Se você gostou aí do vídeo, da narração, dos comentários, né? Deixe seu like aí, dois mil likes aí. Pra queimar o galho do caminhoneiro. Dê mais um forte abraço. E um cheiro no coração de todos. Amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.